E aí galera tudo bom com vocês no dúvida dos inscritos de hoje eu vou falar para vocês o que a gente teve debatendo na semana passada no dúvida dos inscritos também foi para quem não viu né eu vou deixar o vídeo aqui no iCard aqui precisar uma olhadinha depois mas naquele vídeo eu expliquei que eu tava com uma ideia em mente que era ideia de fazer tudo que a gente precisa de saber sobre os básicos camisa calça calça de sarja blazer explicar como que a gente tem que usar os básicos da maneira correta que fique bonito no nosso look que fica uma coisa mais interessante e aí eu perguntei para vocês e eu tive um comentário do meu grau inclusive um abraço para você meu grau você tá sempre aqui comentando nos vídeos sempre engajando com conteúdo que a gente possa no canal um abraço para você e ele falou para mim que ele tá muito afim de ver esse conteúdo ele comentou lá no vídeo que ele quer sim receber esse tipo de conteúdo então galera eu vim aqui no dúvida dos inscritos de hoje para falar para vocês que eu vou coçando o ouvido no meio do vídeo eu vim aqui para falar para vocês que eu vou estar postando sim esse conteúdo tá e aí eu vou fazer um mês inteiro falando só dos básicos e nesse mês que eu vou fazer eu acho que vai até um pouco mais de um mês acho que umas cinco semanas mais ou menos com os vídeos do nosso canal comigo sempre falando dos básicos e aí se vocês tiverem dúvidas lembrem de comentar nos vídeos que porque eu vou estar trazendo a dúvida de vocês no próximo dúvida dos inscritos para a gente tá respondendo e resolvendo essa dúvida mas aí galera no dia 20 desse mês eu vou começar a tá postando esse tipo de conteúdo no canal então vai ser sem ser nessa na próxima semana aí já vai o primeiro vídeo desse um mês dos básicos no nosso canal e é isso que eu tinha que falar aqui para vocês gente como que eu tô adequando os vídeos aqui no nosso canal tem acontecido bastante coisa se vocês não viram até eu gravei um vídeo que eu recebi deixar aqui no iCard uns produtos da Maximus Mens que agora tem que fazer review tem que fazer muita coisa já me pediram para fazer review desses produtos eles acabaram de chegar aqui para mim então tem muita coisa acontecendo no canal muito conteúdo que ainda não gostei vocês vão ver uns conteúdos até um pouco diferente nesse meio tempo umas colunas que eu tô precisando de movimentar para vocês e galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado de saber o que que tá acontecendo com o nosso canal aqui e esse é o vídeo de hoje gente até a próxima